Olá, sejam bem-vindos ao Portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre o resumo dos capítulos finais da novela Além da Ilusão. Resumo do capítulo 166 que irá ao ar na quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Violeta devolve o tapa que levou de Úrsula e diz a Megera que estava devendo o bufetão. Leônidas pede perdão a Matias, que decide partir, fugindo do destino na prisão. Emília confessa a espionagem que fez para Joaquim antes de ser condenada e ficar cinco anos presa. Úrsula confronta Joaquim por entregá-la à polícia. Leônidas e Heloísa mantêm o nome de Bevedo e Fernando e chamam Eugênio para ser padrinho da criança. E Holanda pede perdão a Davi e Joaquim também procura Isadora para falar de seu arrependimento. Úrsula escapa da cadeia e sabota show de mágica de Davi, que corre o risco de morrer. Resumo do capítulo 167 que irá ao ar na sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Matias conseguirá se safar do manicômio judiciário, mas enfrentará um destino terrível e miserável de fome. Ele vai até revirar lixo para comer. Já Úrsula comerá a pipoca que o diabo amassou. Sim, ela morrerá engasgada após roubar a pacote de pipoca de uma criancinha. Joaquim vai encontrar uma nova vida em São Paulo, ao lado do pai biológico. Ele se tornará vendedor de uma loja de tecidos. Além disso, o Almofadinha cumprirá quatro anos de prisão como cúmplice do assassinato de Abel. Emília também passará cinco anos na cadeia pelos golpes com Henrico, mas dará a volta por cima e se tornará uma estrela de rádio. Davi estreará um show de mágica em Campos dos Goitacazes, após uma passagem de cinco anos. Olivia terá adotado duas crianças com Tenório. Eugênio terá se casado com Violeta e também adotado uma menina. Letícia terá no colo um bebê de um ano, filho de seu casamento com Bento. Lorenzo surgirá com uma nova namorada. Eloísa, depois de ter passado um tempo em Londres, aparecerá com Leônidas já médico formado. Arminda estará esperando um bebê de Inácio. Isadora estará grávida de cinco meses da pequena Rosa. Esses foram os resumos dos capítulos finais da novela Além da Ilusão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais conteúdos sobre os resumos das novelas, peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o próximo vídeo.